Oi pessoal, tudo bem? Hoje, aqui no canal, a gente vai falar sobre o ex-escravo brasileiro que se tornou padre e beato da Igreja Católica. Solta a vinheta! Francisco de Paula Vitor foi sacerdote entre 1851 e 1905 e foi o primeiro escravo a ser considerado para a canonização. Vitor foi, aprendeu a ler e a escrever, além disso, aprendeu francês e piano, foi aprendiz de alfaiate, mas o seu sonho era ser padre. E depois que ele se tornou padre, ele ainda sofreu a discriminação da comunidade onde ele rezava as missas por ele ser negro. Em que ele celebrava, ele sofria discriminação e piadas da comunidade onde essas igrejas estavam. Mas, independente disso, ele se manteve e rezava a missa até o final para mostrar e para se impor a essas comunidades. Havia crianças e pessoas de todas as classes na igreja onde ele era pároco, onde ele era o líder. Em 1905, ele sofreu um derrame e acabou falecendo. Somente em 2012, a Igreja Católica o tornou venerável. o Beato Francisco de Paula Vitor. Gostou? Curte, espalha, compartilha, se inscreve no canal, bate o sininho para receber as notificações. Lembrando que tem vídeo novo todo domingo, a uma da tarde, e eu estou esperando por você. Tchau, tchau.